Pessoal, estou pensando em tirar a residência no Paraguai. Vamos conversar sobre isso? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda residência, segunda cidadania, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de contas no exterior, investimentos no mercado financeiro e principalmente no mercado imobiliário no exterior. E tudo que tem a ver mais com esse mundo da internacionalização. Bom, hoje nós vamos falar sobre residência no Paraguai. Finalmente, pessoal, por que eu não falei muito sobre isso antes? Porque mudou, pessoal, mudou e é por isso que eu sempre falo. Esperem para ver, porque quando muita gente começa a tirar residência, quando muita gente está indo, o próprio país diz assim, pera lá, vamos modificar isso aqui, vamos aumentar a qualidade do migrante e ganhar mais dinheiro com isso. É o que eles fazem, pessoal. É isso que eu digo, tá? O que eles fizeram, tá? Criaram a residência provisória. Criaram a residência provisória. Porque até outubro do ano passado, era muito fácil. Você vinha, ia lá no Paraguai, colocava 5 mil doses num banco de fomento, né? Em 15 dias lá você estava com a residência permanente, né? E se você era um diplomado, por exemplo, tinha um bacharelado formado na faculdade, nem isso você precisava fazer, certo? Você só prometia que ia trabalhar lá. Não é mais assim, pessoal. Não é mais assim, pessoal. Hoje, você precisa ter 70 mil dólares para investir no país, seja comprando imóvel, seja investir numa empresa, etc. Tem que ter um planinho de negócios, colocar os 70 mil dólares lá e aí sim você vai para a residência permanente. Em dois meses você recebe isso. Ou você tem que ter a residência provisória, pessoal. Residência provisória. O que é isso? Você não precisa investir nada, tá? Você tem que ter os documentos, tá? Prontinhos. E você vai fazer a residência provisória somente com os documentos. Coisa rápida. Três meses está pronto. A gente manda para você no Brasil. Você tem que ir lá um dia só, certo? Mas você vai ter que fazer duas vezes. Você vai ter a residência de dois anos e depois de dois anos vai ter que fazer de novo. Para renovar ela vai ter que pagar tudo de novo. Ah, mas por que o Paraguai está fazendo isso? Quer ganhar dinheiro, pessoal. E quer deixar o migrante que está indo para lá um pouco com mais dinheiro, certo? Não quer deixar qualquer um ir para lá que não tenha dinheiro, certo? Ah, mas Mercosul não sei o que é reciprocidade. Que reciprocidade, pessoal? Não existe mais isso, tá? O Uruguai vai fazer a mesma coisa. Espere para ver, certo? Então, aproveite enquanto dá para fazer isso no Paraguai ainda. Daqui a pouco eles eliminam isso também. Vão deixar mais difícil que nem no Paramá. O Paramá é mais difícil ainda. Então, para quem eu acho que dá para fazer isso? Bom, para o pessoal que quer investir em agricultura, tá? Deixa eu dividir aqui. O pessoal que quer investir em agricultura, tá? Vai investir aqui nessa região aqui, aqui para cima de Assunção. Pois, vai ter aí uma ferrovia e rodovia que vai ligar o Porto de Santos, passando aqui pelo Brasil, passando pelo Paraguai, passando pela Argentina e passando pelo Chile até o Antofagasta. Vai ser bem legal. Então, vai valorizar as telas. Já está valorizando, tá? Ou o pessoal que quer investir na lei da maquila aí, pessoal que compra peças da China e monta no Paraguai e aí revende com valor agregado para o Brasil, para a Argentina e tal, pagando 1% em cima do lucro. Isso é legal também. Ou, para o pessoal aí de criptoativos também, né? Que usa energia aqui da Itaipu, né? Então, o Paraguai a energia é muito barata. O custo de vida lá também é muito barato, certo? Ou certas estratégias, tá? Para a residência. E... Que são legais, que dá para fazer. Eu tenho... Eu vejo aqui o Paraguai, de certa forma, para mim não é agricultura, para mim não é lei da maquila. Mas eu vejo o Paraguai aqui como um lugar bom, assim, para plano D. Ou para uma estratégia de internacionalização de uma pessoa que viaja bastante e não tem mais a residência fiscal no Brasil. Essas estratégias, pessoal, estão no nosso curso. Eu acabei de jogar aula do Paraguai lá, tá? Nosso curso aqui, vidasemimpostos.com.br. Dá uma olhada lá, ainda está barato, certo? Mas, olhando aqui, o que que... Vou dar uma dica para vocês, assim, legal, tá? Porque, através dessa residência, vocês podem homologar a CNH de vocês. Rapidamente. Vem a conversar com a gente. Rapidamente homologa. Vocês podem comprar um carro, deixar num depósito, não precisa nem alugar um apartamento, deixa num depósito o carro. Ou, ou, aluga o apartamento, deixa como base a função. Digamos que você dê a CNH definitiva do Brasil, você é um nome digital, fica viajando pelo mundo, tá? É um país com regime de impostos territoriais. Então, se você tem a sua residência fiscal lá, você viaja pelo mundo e não paga impostos, né? Porque você pode vender seus cursos online, fazer sua consultoria através de lá do Paraguai. Ou, através de outras estratégias que você vai aprender no nosso curso. E aí, quando você voltar para o Brasil, para ficar um mês, né? Ou se você quiser ficar um mês no Chile, na Argentina e etc. Você pode ter um carro, né? Esperando por você aqui em Assunção e entrar no Brasil e ficar um mês. Ou no Chile, ou na Argentina e passear por aqui tudo. O carro pode ser muito mais barato, você vai poder comprar um carro lá. E pode ser até um carro blindado, né? Vai ser muito mais barato do que no Brasil e esse carro pode ser usado no... Todo o Mercosul. Então, se você quiser saber dessas estratégias, como tirar a sua residência, como tirar... Deixa eu até trocar aqui, ó. Como tirar a sua residência. Como tirar a sua carteira de motorista. Como comprar o seu carro por praticamente a metade do preço. E como você fazer estratégias internacionais para você viajar pelo mundo, não pagando impostos praticamente. E ainda por cima, ter uma base no Paraguai ou em outros países como Uruguai e também Panamá ou Estados Unidos, etc. Venha falar com a gente na nossa consultoria brasileirossemfronteiras.com Você vem aqui, agende a sua consulta no vídeo. 25 minutos, 50 minutos. Facilmente aqui você vai agendar a minha agenda aqui, ó. Vem aqui, confirmar, coloca seu nome e e-mail, faz o pagamento via PayPal. E você vai estar falando aí comigo. Aqui embaixo tem tudo sobre a consulta. Você não precisa perguntar muita coisa. Tá aqui tudo. Perguntas frequentes, como é a empresa, sobre mim e tal. Tudo que você vai aprender na consulta. Certo? Então, eu fico aí esperando por você. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.